E aí pessoal, tudo firmeza? Onde a notícia acontece, Fafá Cavalari aparece, beleza pura! Pois é, antes de mais nada, obrigado a Santíssima Trindade, obrigado a Nossa Grande Mãe e Nossa Senhora por estarem na nossa vida sempre. Um abração a todos que estão conosco e a todos que estão vindo hoje. Se você está pousando de paraquedas hoje me vendo aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Bem, antes de mais nada, um fato pintoresco, só que no bom sentido, que aconteceu esta semana. Na última sexta-feira, portanto ontem, nas correrias do dia, os compromissos para cumprir, tomando ônibus de volta para casa, já por volta do meio-dia, na hora do almoço, pouco antes, eu e minha mãe, no ponto de ônibus, tinha um senhor, um trabalhador. Isso confirma o que eu falei no outro vídeo que o Dom André sugestionou para a gente. Realmente, não sei de qual fé ele é, não sei se ele acredita em Deus, e, no caso, não convém saber. Mas, a gente percebe que... E aí a gente começou a falar sobre política e bateu. Isso foi engraçado. Quanto mais a gente não quer mais tratar nesse assunto, mais alguma coisa empurra a gente para falar. Então, é o resultado. E a gente começou a trocar uma figurinha e percebeu que ele é uma pessoa culta, que está acompanhando os trabalhos da Polícia Federal, todo o desdobramento que está acontecendo a nível de política e de justiça no Brasil. E isso foi muito bom, porque a gente vê que ainda tem uma esperança de que boa parte dos brasileiros está acompanhando, tem sua opinião própria e está esperto. E esse é um ano eleitoral, já falei, está na nossa mão. Eu não confio nesse sistema, nunca quero ser candidato a nada, porém, está na nossa mão. Bom, resultado. E foi uma conversa boa. Eu sei que ele começou conversando com a minha mãe, depois eu fiquei conversando com ele e até a hora que ele desembarcou no centro da cidade. Então, interessante como que a vida tem esses momentos, né? Do nada você começa a conversar e a gente tem percebido, para onde a gente passa aí nas ruas, só se fala em política. Está todo mundo falando em política. Fala-se de futebol, fala-se de outras coisas, mas o principal assunto é a política. Bom, infelizmente é aquela história, né? Às vezes precisa mexer no bolso para o povo acordar. E não é para ser assim, né? O povo tem que ter consciência do que acontece, porque é como dizem, quem não gosta de política, quem gostar vai assumir e vai governar quem não gosta de política. Pense nisso. Bom, pessoal, obrigado pelo apoio. Forte abraço. Que Deus e Maria cuidem sempre das nossas vidas. Quando a notícia acontece, sua faca avalária aparece. E não se esqueça, você que é novo no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para ter ativação, mande seu joinha. A garganta continua uma droga, mas não tem problema. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai lutar. E outra coisa, para me encontrar nas redes sociais é fácil. É sempre Cavalário com dois L's, Fabiano Cavalário. No Facebook, Ribeirão Preto São Paulo Brasil. No blog, LinkedIn para contato de trabalho. Aqui mesmo no canal do YouTube, gmail, cavalariofabiano, arroba gmail.com e WhatsApp 16997167936. Não canso de falar, porque é a ideia. Tem denúncia, tem problema, manda o problema da sua cidade, da sua rua, do seu quarteirão. Se não quiser se identificar, não tem problema. Pelo menos, manda onde que é e o que é, para a gente poder publicar com o maior prazer. Quem sabe poder te ajudar de alguma forma. Beijão a todos. E não se esqueça, bandeirismo não vai resolver nada. Todos temos que nos unir. Todos dependemos uns do outro no país. Se o trabalhador não trabalha, ele não tem dinheiro para comprar. Se ele não compra, o dono do supermercado não tem como pagar o funcionário e não vai girar a mercadoria. Resultado vai quebrar. Pense nisso. Você não pode voltar no passado e fazer uma nova história. Porém, com o que você tem de experiência hoje, você tem consciência para fazer um amanhã cada vez melhor. Beijão a todos e um ótimo fim de semana. Juiz, hein? Se dirigir não beba, se beber não dirija. Cara de concha!